Esse é o Cântico do Japó. É, o Cântico do Japó. Tem mais caixa da manhã. Enquanto a lasagna está ali tirando o cupuaçu da semente, com a tesoura. O Cântico do Japó. É um monte de perna que está ali. O Cântico do Japó. O Cântico do Japó. O Cântico do Japó. Olha só a vaidade dos seus 82 anos, as unhas rosinhas, pintadas de rosa, igual a menininha. Que o Japão não para de cantar. Cântico do Japó. Isso é a Amazônia.